Veja nesta edição como identificar e se prevenir do acidente vascular cerebral. Diminui o número de acidentes nas estradas do Pará durante o feriado. Operários do sítio Pimental, em Belo Monte, retomam parcialmente as atividades. Pará realiza a Semana do Bebê. Período chuvoso é sinal de alerta para acidentes com animais peçonhentos. Exposição com imagens de Belém une fotografia artesanal e grafite. E o planejador financeiro Pedro Loureiro fala sobre o fator previdenciário. Hoje é terça-feira, 19 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando de um problema sério de saúde. Mais de 5 milhões de pessoas morrem anualmente devido ao acidente vascular cerebral, o AVC. No Brasil, esse número é de aproximadamente 100 mil, de acordo com o Ministério da Saúde. Acompanhe nesta reportagem como identificar os sintomas da doença e se prevenir. A doença é uma das principais causas de morte no mundo. No Brasil, cerca de 100 mil pessoas são acometidas por ano. Em 2012, foram registrados mais de 68 mil mortes por acidente vascular cerebral. Mais conhecido como AVC, a doença incide principalmente em maiores de 50 anos, homens, hipertensos e diabéticos. O acidente vascular cerebral, hoje em dia, ele é visto como uma doença do mundo moderno. Ele está muito veiculado na mídia e ele acontece por conta da hipertensão arterial, do diabetes, da vida sedentária, do estresse, do fumo, do álcool. Então, isso faz com que o indivíduo sofra as consequências a longo prazo dessas doenças que vão comprometendo lenta, gradual e progressivamente a circulação do cérebro. Nas mulheres, as causas mais comuns são o uso de anticoncepcionais e tabagismo. Para prevenir a doença, além da vida saudável, é preciso alertar a população sobre os sinais indicativos do AVC. O início súbito de fraqueza em uma das pernas ou braço e até mesmo no rosto é o sintoma mais comum do AVC. Quando a visão apresenta uma questão turva, uma sensação de sombra ou mesmo de cortina ao enxergar, também pode ser um sinal do acidente. E outro fator bem comum são as alterações relacionadas à linguagem e à fala. A doença acomete de duas formas. Pode ser isquêmico ou hemorrágico. A maioria dos acidentes vasculares cerebrais, ele é isquêmico. E os hemorrágicos, que são menos frequentes, eles são mais graves. A sintomatologia, quer dizer, o problema que ele causa à saúde do indivíduo que sofre do derrame ou da isquemia cerebral, ele é decorrente basicamente de dois fatores. Do tamanho do derrame ou da isquemia e do local onde ela aconteceu. Se você tiver uma lesão numa área que é muito importante, uma área eloquente para o cérebro, esse paciente terá sequelas garantidas e comprometimento da sua qualidade de vida. Se tiver pequenas isquemias, às vezes essa deficiência, essa sintomatologia do paciente pode ser rápida, pode ser fugaz e desaparecer sem deixar sintomas. A Organização Mundial de Saúde registra mais de 5 milhões de mortes todos os anos devido ao AVC. No Brasil, 43 mil óbitos ocorrem na região sudeste. O Rio de Janeiro é o segundo estado de maior incidência da doença no país, com 10.753 mortes por ano, atrás apenas de São Paulo, com cerca de 20 mil óbitos anuais. Basicamente tem que melhorar a sua qualidade de vida, não é? Então você tem que ter um período de sono adequado, exercício físico diário, uma boa alimentação, com baixa quantidade de carboidratos e de gorduras, evitar sal, basicamente, diminuir os seus fatores de estresse, corrigir a obesidade, evitar o fumo, o álcool, não é? Em suma, você tem que ter qualidade de vida adequada, você tem que tirar seus momentos de lazer, não é? Para que você possa realmente viver em equilíbrio, em harmonia. A Unidade Móvel de Coleta de Sangue do Emopa realiza hoje uma campanha externa em parceria com a Universidade Federal Rural da Amazônia. E a campanha prossegue até amanhã no Hospital Divina Providência, em Marituba, na região metropolitana de Belém. Na quinta, a campanha acontece no município de Benevides. E na sexta-feira, a ação será na sede da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos. A Polícia Rodoviária do Pará divulgou o balanço das operações de segurança no trânsito do último final de semana. De sexta-feira até ontem, pela manhã, foram registrados 790 infrações. De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Estadual do Pará, uma pessoa morreu e nove ficaram feridas em três acidentes. Outros acidentes aconteceram, com registro de danos apenas materiais. A operação fiscalizou 10.862 veículos no Pará, desde sexta-feira até amanhã de segunda. Cerca de 1.400 deste total de veículos foram revistados. As rodovias nas proximidades de Salinópolis, Bragança e Marudá, no nordeste paraense, e no distrito de Mosqueiro, com maior fluxo de pessoas, tiveram a fiscalização reforçada. Além da fiscalização, ações de orientação aos condutores foram realizadas. Os policiais do Pará decidem hoje se entrarão em greve. Assembleias serão realizadas hoje para definir os rumos do movimento. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a primeira assembleia será realizada entre os policiais militares e profissionais do Corpo de Bombeiros. A segunda, com os policiais civis. Os policiais militares querem garantir, principalmente, o direito à vida dos profissionais. Em cerca de três anos, pelo menos 100 policiais já foram mortos no Pará. Desses, 32, somente no primeiro semestre deste ano. Já os policiais civis querem reivindicar a isonomia salarial, a incorporação de abono e outras situações que referem-se a questões de trabalho. As duas assembleias serão realizadas hoje, onde será definido se eles entrarão em estado de greve, farão apenas uma paralisação ou tentarão outras maneiras de negociar com o governo do Estado. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. A Polícia Civil deu início à Operação Upiara, que pretende apurar e reprimir a violência contra crianças e adolescentes nos municípios de Anajás, Afuá, Chaves e Breves, no arquipélago do Marajó. A operação terá duração de 15 dias. Além do combate aos crimes sexuais, serão promovidas palestras nas escolas públicas com membros dos conselhos tutelares, movimentos sociais, médicos e assistentes sociais do Propaz. O tema de hoje do nosso quadro de economia é o fator previdenciário. A repórter Patrícia Nascimento conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. Mas antes da gente começar esse bate-papo com o Pedro, que está aqui ao meu lado, a gente lembra que você que está em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Você fala com o pessoal da nossa central de atendimento, diz a sua pergunta, e o Pedro responde aqui ao vivo. Pedro, para começar a falar sobre esse assunto, é bom que a gente explique para as pessoas o que é o fator previdenciário. O fator previdenciário, ele foi criado em 1999, que ele é uma tabela, mas vamos simplificar, ele é uma tabela que incide sobre a aposentadoria do trabalhador. Na verdade é uma tabela que ela reduz um pouco. De que forma? Ela incide sobre, calculando o tempo que ainda falta, da expectativa de vida, quanto tempo a pessoa trabalhou, quanto tempo contribuiu. Para que? Para que incentive a pessoa a passar mais tempo na atividade, passe mais tempo trabalhando. Não é legal. O comentário de hoje até nem é simpático, porque o fator previdenciário, ele é muito questionado, mas hoje, pela situação que o Brasil vive na sua previdência, ele não tem como sair. É ruim com ele, pior sem ele. Então, ele veio numa série de mudanças que foram agregando serviços da previdência. Nós preparamos um quadro simples para mostrar só o histórico, os principais momentos da previdência, desde quando começou a surgir em 1923. Se a gente for olhando, olha, em 1923, 1933 foi quando foram criados os institutos de aposentadoria e de pensões. Em 1960 foram unificados. E em 1976 houve a consolidação das leis da previdência social, às vezes são marcos, e depois outros pontos que foram surgindo durante outros anos, até o ápice, em 1999, que foi quando foi criado o fator previdenciário. Que ele é para quê? Na verdade, ele é um, vamos dizer assim, um remendo. Como a gente diria assim, é meio grotesco, mas é um remendo. Por quê? Porque se você olhar em toda a história, ele foi juntando órgãos, criando órgãos, criando situações, mas em momento algum o nosso sistema previdenciário passou por uma reforma que tanto se fala. A gente fala, um empurra a culpa para o outro, mas o fato é que chegou em 1999, ou se criava uma situação que fizesse essa redução no valor da aposentadoria para incentivar as pessoas a continuarem trabalhando, ou o sistema quebrava. Por quê? Imagine que quando surgiu, em 1920, 1930, a expectativa de vida do brasileiro eram 43 anos. Hoje são 75. Então, já é uma diferença muito grande. A expectativa para 2060 vai ser de 84 anos. Quando foi criado o sistema previdenciário brasileiro, em 1923, eram oito trabalhadores para cada aposentado. Hoje é quase um para um. É 1,2 trabalhando para um aposentado. Então, a matemática não tem como. Até porque o nosso sistema é meio complexo, a gente vai ver mais tarde. Então, o que é que acontece? O certo seria o quê? Vamos acabar com o fator previdenciário? Vamos. Mas vamos fazer uma reforma da previdência. Só que acaba que ninguém se junta no Brasil. Os governos, aí eu falo de governo federal, nenhum presidente das últimas décadas sentou realmente com a sua equipe e disse vamos fazer um projeto. O próprio Congresso Nacional, em tempo algum, incentivou. Muitas vezes, em busca do voto, para manter seus mandatos, o parlamentar vota naquilo que é mais popular, não naquilo que é correto. As centrais sindicais são absolutamente contra. Ou seja, é todo mundo contra a reforma, é todo mundo contra o fator previdenciário, mas ninguém para para fazer a conta, a matemática. Então, por isso que eu disse que não é um comentário simpático. Por quê? Se é ruim com o fator previdenciário, pior sem ele. Mas a gente pode dizer, então, que antes do fator previdenciário, o trabalhador tinha, normalmente, geralmente, um tempo ali para se aposentar. E hoje, esse tempo aumentou exatamente por conta desse fator. Isso. Vamos imaginar o seguinte. Primeiro, como era que funcionava. Vamos pensar como era a vida, né? Aí, uns 70, 60, 70 anos atrás. A pessoa começava a trabalhar, trabalhava um certo período, se aposentava, passava 10, 15 anos aposentado e falecia. Então, isso é, vamos falar em números, é ruim relacionar vida com números, mas eram 15 anos de aposentado. Quem vivia muito com 60 anos, a gente imaginava o nosso avô bem velhinho com 60 anos. Hoje, a gente imagina alguém bem velhinho, está falando de 100 anos. Hoje, você tem pessoas com 70, 80 anos ativas. Ou, no mercado de trabalho, ativas para esporte, para vida. Então, era uma coisa você ter oito pessoas trabalhando para sustentar um aposentado durante 10, 15 anos. Hoje, você tem 1,2 para sustentar um outro que vai se aposentar por 40 anos, por 30 anos. Então, a matemática não bate. Tá certo, Pedro. A gente continua conversando no próximo bloco. Para você que está em casa, pode ligar ainda para o nosso 4006-9211 e participar aqui da nossa entrevista. Marcos, é com você. Mais de 2 mil operários do sítio Pimental do Consórcio Construtor de Belo Monte paralisaram suas atividades desde a semana passada. Eles cobram aumento salarial e reclamam da atuação da Força Nacional dentro do canteiro de obras. A placa e os grandes portões com arame farpado impediam a entrada de pessoas não autorizadas. Mas, mesmo do lado de fora, sem poder chegar perto do canteiro, as entrevistas foram feitas. Do outro lado do gradeado, estavam os operários do sítio Pimental, que vieram a pé do canteiro para divulgar a pauta de reivindicação da categoria. Os trabalhadores cobram um reajuste nos salários de mais de 30%. Alguns revelaram que chegam a receber cerca de 680 reais para exercer uma atividade pesada. A gente já pede 50% para ver se chega pelo menos 15%, porque se a gente pedir 20%, eles vão colocar em 2%, 1%. Cerca de 3 mil operários paralisaram as atividades no último sábado. Eles são trabalhadores de vários estados brasileiros e disseram que só voltarão aos serviços depois que o consórcio construtor Belo Monte sinalizar acordo com eles. Enquanto não houver um acordo entre a empresa ou então o sindicato chegar até nós para discutir, para chegar num denominador comum, a gente não arreda o pé, a gente vai ficar paralisado por tempo indeterminado. Os líderes do movimento grevista denunciaram que estão sofrendo retaliações do consórcio construtor Belo Monte. Segundo eles, a Força Nacional, responsável pela segurança dos canteiros de Belo Monte, ameaça os trabalhadores, que tiveram seus crachás recolhidos. Eu estou querendo botar a arma na cabeça da gente para a gente trabalhar forçar que ninguém é mais escravo. Nós somos no Brasil, nós estamos numa guerra, mas é de serviço, de custão civil, né? Guerra de matar os próprios brasileiros. É uma vergonha para o estado parar. Não sei por que eles tomaram o crachá, porque não tem motivo para tomar o crachá. Ele sempre falou para nós que o nosso movimento era legal e que não era nós. Já tem dois operários que já sumiu, que faziam parte da manifestação e a gente não sabe mais os colaboradores e andam no momento. Então o momento aqui é intenso e a gente tem que buscar uma resposta da sociedade, das autoridades. No início da manhã, eles não estavam permitindo que eles saíssem para a rua, que eles queriam ir na rua fazer uma manifestação pacífica, eu deixo claro que é uma manifestação pacífica, e eles não permitiram, né? Estavam mitigando o direito de ir e vir. Então, eu ia entrar com a Bescorpos Preventivo, eu não entrei porque eu conversei com os advogados do grupo, né? Do CCBM, e eles permitiram que eles passassem, aí cederam três ônibus, só que aqui dentro ameaçaram eles. Se eles saíssem, eles pegavam justa causa, né? É o que aconteceu aqui agora, né? A gente já tem informações extrajudiciais, oficiais, que todos aqui, que aqui estão, que vocês estão filmando, estão na filmagem, já pegaram a justa causa, pelo simples fato de ter vindo dar uma reportagem aqui para vocês, né? Os operários chegaram a interditar a estrada por mais de dois dias, impedindo a entrada e a saída de funcionários que moram na cidade. Eles afirmaram que o bloqueio foi feito para chamar a atenção da empresa, que ainda segundo a categoria, se recusa a negociar. No último dia 13, a Justiça do Trabalho expediu um aliminar que ordenava o desbloqueio imediato da estrada. O descumprimento renderia uma multa diária de R$ 5 mil por operário. E em nota, o consórcio construtor de Belo Monte informou que as atividades nos sítios Pimental e Belo Monte foram retomadas parcialmente. A produção está normal nos sítios Canás e Diques, Bela Vista e Infraestrutura. Os trabalhadores querem negociar o acordo coletivo de trabalho individualmente e se a intermediação do Sintaprave, única entidade sindical reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como representante legal dos funcionários do consórcio construtor. O acordo terá validade retroativa a 1º de novembro, sem qualquer prejuízo aos funcionários. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará comemora 131 anos de existência. Para celebrar a data, acontece nesta semana uma programação especial em Belém. A corporação foi criada no dia 24 de novembro de 1882. São 131 anos de história no Pará. A primeira turma de formação de oficiais no Estado surgiu em 1992. Para comemorar o aniversário, haverá exposições de viaturas e materiais operacionais em um shopping de Belém, além de visitas a escolas e campanhas de prevenção. E para aumentar o efetivo da corporação, está previsto ainda para este ano a abertura de um novo concurso público para oficiais e soldados. E você acompanha ainda nesta edição, Pará realiza a Semana do Bebê. Período chuvoso é sinal de alerta para acidentes com animais peçonhentos. Exposição com imagens de Belém une fotografia artesanal e grafite. E continuaremos a falar sobre o fator previdenciário. Nazaré Notícias volta já. Não saia daí. Acontece no Pará a Semana Estadual do Bebê. O objetivo é fortalecer a valorização da primeira infância e ressaltar a importância da criança na sociedade. A repórter Larissa Cristina conversou com uma das coordenadoras da semana. Marcos, durante toda esta semana acontecem várias atividades voltadas às crianças e suas mães. São cursos, oficinas, caminhadas, grandes mobilizações. A Juliana Santana está aqui conosco para dar mais detalhes sobre este evento. Juliana, você faz parte da coordenação da Semana Estadual do Bebê que acontece em todo o estado do Pará. Como é que a gente pode entender o objetivo desta semana? Bom, a Semana do Bebê tem como objetivo justamente valorizar a primeira infância, mobilizando toda a comunidade, não só fazendo um trabalho com as crianças pequenas, mas também com toda a comunidade, ou seja, com a família, com os adolescentes, com todos os envolvidos nesse processo do convívio com este bebê. E justamente fortalecendo os bons hábitos, as regras de convivência, fazendo com que essa criança, que é o futuro do nosso amanhã, ele justamente saiba como estar convivendo em sociedade de uma maneira bem positiva, bem legal. Como conseguir alcançar esse objetivo, sensibilizar as pessoas e todos que atuam aí nessa primeira infância? Na verdade, os espaços educativos já existe um trabalho voltado para isso, para a primeira infância. Só que aí o que aconteceu? Nós resolvemos fomentar cada vez mais, mobilizar todo mundo, essa família, essa comunidade. Então, diante disso, vão estar acontecendo dentro de Belém e também de outros municípios do nosso estado, ações voltadas justamente para sensibilizar a valorização dessa primeira infância, que é de pequeno que se educa o ser humano. Além dessa programação que acontece nas escolas, em vários espaços educacionais, amanhã acontece uma grande mobilização. Amanhã nós vamos ter uma grande caminhada, essa caminhada vai estar acontecendo em vários bairros de Belém. Além disso, nós vamos ter uma lá no CDP, envolvendo os bairros da Maracangalha e de Valdecãs, onde tem unidades de educação infantil que são mantidas pelo estado e também mantidas pela CEMEC. Então, é uma grande parceria, é uma semana onde todos estão envolvidos, seja do município ou do estado, em prol da valorização dessa primeira infância. Só para a gente entender, as mães que quiserem participar desse trabalho todo, como é que funciona? Elas precisam estar indo até os espaços educativos para estarem participando. E lá elas terão todas as informações e o acesso livre a essa participação. E é importante que elas estejam sim lá, dentro desses espaços participando. Porque, além disso, além das palestras, das oficinas, nós temos também atividades lúdicas, voltadas para a criança mesmo, onde, por meio dessa ludicidade, ela vai estar tendo contato com essas regras de convivência. São contações de história, são peças teatrais, trabalhando a linguagem musical, a criança cantando, dançando, a expressão corporal. Ou seja, nós estamos trabalhando todo o desenvolvimento integral dessa criança pequena. Juliana, obrigada pelas suas informações. A gente lembra, Marcos, que a semana vai até a sexta-feira, onde haverá uma grande programação de encerramento, que vai acontecer direto na Praça do Marex, aqui em Belém. Agora eu volto aí no estúdio, é com você. Acontece em Belém, nesta quinta e sexta-feira, o primeiro encontro de cultura de paz, justiça restaurativa e mediações de conflitos. O encontro também comemora o aniversário da Convenção dos Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral da ONU em 1989. Durante dois dias, especialistas, estudiosos, representantes do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, adolescentes, jovens, universidades e líderes comunitários, participarão de conferências, painéis, relatos de experiências e oficinas sobre os temas. A inscrição é gratuita e deve ser feita até amanhã. E vamos voltar com a repórter Patrícia Nascimento, que está conversando com o planejador financeiro Pedro Loureiro sobre o fator previdenciário. Patrícia. Marcos, a gente volta nesse segundo bloco já respondendo, né, Pedro, algumas perguntas de telespectadores. O Carlos de Coracy, Pedro, ele pergunta o seguinte, ele diz que trabalha no setor de administração da construção civil e ele se aposentou em 2005, quando tinha 32 anos e 7 meses de serviço e continuou trabalhando por mais 3 anos. Hoje ele tem cerca de 35 anos e 10 meses de trabalho. Ele chegou uma carta, ele dizendo que ele teria 10 anos para fazer uma revisão da aposentadoria. Ele gostaria de saber se em 2015 é que ele pode atualizar, se ele pode escolher a data de 2015 para atualizar o salário. Carlos, né? Isso. Carlos, primeiro, muita gente tem esse direito de fazer uma revisão da aposentadoria, você ficou mais tempo trabalhando. Só que a minha recomendação, nesses casos, é você procurar uma agência do INSS. Por quê? Porque alguns prazos são fatais. Passou o prazo, você não tem mais direito. Então, melhor coisa, você entra na internet, isso é muito simples, quem quiser ir para lá encarar uma fila, pode, mas quem quiser agendar pela internet, você agenda dia e hora exata, que eles pegam cada caso, porque as situações às vezes mudam de um trabalhador para outro. Então, se eu digo que ele pode esperar até 2015, na verdade o prazo é finalzinho de 2014, ele pode perder um benefício. Então, a melhor coisa é fazer isso. E, de fato, até se a gente for ver, todo trabalhador era bom que fizesse a cada ano ou a cada dois anos, agenda, vai até o INSS e pede uma certidão de tempo de contribuição. Por que isso é importante? Porque quando você chega lá na frente para se aposentar, você descobre que uma empresa que você trabalhou 20 anos atrás, não recolheu, reteve o seu dinheiro, mas não recolheu. Então, se você pega essa certidão, o técnico lá do INSS, ele está super bem, muito bem preparado para orientar em cada caso. Então, de repente, para o Carlos pode até 2015 ou talvez seja final de 2014. Então, a melhor coisa, direito ele com certeza tem, mas é melhor procurar uma agência para ser melhor informado. Está certo, Pedro. O Alessandro Guerra, do Marizal, ele pergunta o seguinte, quais são as perdas que ele terá, teria, se aposentando por tempo de serviço ou por idade? O fator previdenciário, ele vai levar em consideração, basicamente, o seu tempo de contribuição, a sua idade mínima para aposentadoria que você tem, você pode antecipar um pouco, pode, mas você tem uma perda grande. E vai considerar, claro, a estimativa de vida. Então, existe uma tabela, essa tabela também, existe, essa tabela você encontra até no site da própria receita, da própria INSS, mas ela é muito complexa. O ideal é a pessoa procurar, sempre procurar uma agência do INSS, porque lá cada caso vai alterar a vida da pessoa. E, às vezes, uma decisão tomada um ano antes ou um ano depois, pode afetar a aposentadoria de uma forma muito dura. O fato é, isso vale para todo mundo, quanto mais tempo você passar trabalhando, mais tempo você vai passar, mais você vai receber. Então, algumas pessoas podem dizer, poxa, mas eu tenho um tempo mínimo de contribuição, mas eu quero, mas tenho uma idade mínima para aposentadoria, então vou passar mais tempo e começar a contribuir lá na frente. Só que esse período que você não está contribuindo, você não tem os benefícios da Previdência, uma aposentadoria por invalidez, aqueles outros benefícios que a gente sabe que tem. Pedro, você disse que o fator previdenciário tem a ver com a estimativa de vida. Quem determina geralmente isso é o IBGE em algumas pesquisas. Como é que funciona esse cálculo, de forma geral, para as pessoas entenderem, e como elas podem acompanhar esse fator? Olha, a estimativa de vida, a expectativa de vida, na verdade, não é uma estimativa porque a gente tem uma expectativa de vida, o IBGE calcula sempre e ele publica isso, isso é amplamente divulgado para homens e para as mulheres. A gente diz que está em 84 anos, mas na verdade, 74, quase 75 anos, mas na verdade, os homens um pouquinho menos, as mulheres, isso é uma média ponderada. Então, o certo é a pessoa sempre procurar. Agora, isso é amplamente divulgado. Se você entrar no Google, jogar IBGE, estimativa ou expectativa de vida do brasileiro, dá sempre a mais atual. E isso daí, claro que para a gente é interessante, mas o cálculo da aposentadoria, ele realmente é complexo. Às vezes tem alguns amigos que dizem, não, a gente senta aqui, faz uma conta e eu já te digo quanto vai te aposentar. Não confia nisso. Existe profissional treinado que só faz isso na vida e faz com uma qualidade muito grande. Por que a gente vai arriscar a nossa aposentadoria, o nosso planejamento, em cima do amigo, do cunhado, do primo, de alguém que não é um profissional dessa área? Isso daí eu recomendo a aposentadoria do INSS, nenhum planejador financeiro deveria fazer, nem eu faço. Você tem que procurar uma agência, porque, primeiro, é um cálculo exato, correto. Segundo, que é um cálculo oficial. Você sai com uma certidão, você sai com um documento que garante os seus direitos. Então, é sempre procurar uma agência, é simples, o atendimento é rápido e dá para agendar pela internet. Está certo, Pedro. Muito obrigada pelas suas informações. A gente sabe que é um tema muito amplo, teriam outras dúvidas, mas a gente pode responder na próxima semana. Na terça-feira, o Pedro Loureiro estará novamente conosco aqui, falando sobre um outro tema de economia. A gente lembra também que recebemos algumas perguntas relacionadas a outros direitos que podem ser respondidas na próxima quinta-feira com o advogado Paulo Barradas no quadro Dica de Direitos. Marcos, é com você. Jogue a favor da vida é o lema da campanha que a rede Um Grito pela Vida apresentou no dia 15 de novembro em Brasília. Cerca de 150 religiosos brasileiros e representantes da Alemanha, Colômbia, Bolívia e Uruguai participaram da iniciativa que tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a problemática do tráfico de pessoas em grandes eventos como a Copa do Mundo e de futebol. Diversas organizações são parceiras da campanha, como a Pastoral do Menor, a Caritas Internacional e o Ministério da Justiça. O lançamento da campanha será no início de 2014. Materiais impressos com orientações serão distribuídos nas rodovias, aeroportos e hotéis das cidades que sediarão os Jogos da Copa do Mundo. Minha dica de saúde é faça sempre uma alimentação saudável para que você consiga uma melhor qualidade de vida e estilos mais saudáveis. De que forma? Se alimentam de 3 em 3 horas, fazendo café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar e se for dormir tarde, uma ceia. Quais são as melhores opções para os lanches? Sempre são as frutas, porque as frutas são ricas em vegetais, são ricas em fibras. Isso vai fazer com que o seu organismo funcione de uma forma mais adequada e você, consequentemente, vai obter uma melhor qualidade de vida. A Universidade do Estado do Pará divulgou números sobre a quantidade de inscritos no vestibular desse ano e a concorrência nos cursos. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, pelo segundo ano consecutivo, o curso de Medicina em Marabá segue como o mais concorrido do vestibular da UEPA. Foram 1.116 candidatos inscritos para disputar apenas 10 vagas ofertadas. E pelo PRIZE, o curso mais escolhido pelos candidatos foi em enfermagem, com 198 candidatos que disputarão apenas 12 vagas. Os cursos mais concorridos seguem na capital, com fisioterapia, que ficou com 94 candidatos por vaga, seguido por Educação Física, com 83 candidatos por vaga. O curso de Medicina em Belém recebeu 4.071 inscritos, que disputarão apenas 50 vagas ofertadas. O vestibular deste ano da UEPA acontece no final deste mês. Logo após a prova, a previsão é que o listão com o nome dos aprovados seja divulgado ainda no mês de dezembro. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Com a proximidade do Natal, os Correios já iniciaram a campanha de doação de brinquedos. As crianças devem enviar suas cartas até o dia 30 deste mês. Na campanha deste ano serão aceitas cartinhas de crianças de até 10 anos de idade e de pessoas com deficiências físicas de qualquer faixa etária. As cartas deverão ser entregues na central dos Correios, na Avenida Presidente Vargas, em Belém. As cartas serão cadastradas e ficarão disponíveis para os padrinhos, que a partir de amanhã poderão ir à central dos Correios escolher quantas cartas quiserem. O foco principal da campanha é a realização do sonho das crianças. Ano passado foram arrecadados mais de 20 mil brinquedos. As cartinhas poderão ser entregues até o dia 30 de novembro. Nela deve ter o nome completo da criança, endereço e telefone. Os padrinhos podem adotar e levar os presentes até o dia 20 de dezembro. Estão abertas no Espaço São José Liberto, em Belém, as inscrições para dois cursos de artesanato com tema natalino. São cursos de pintura artesanal em MDF e de embalagens artesanais sustentáveis. As aulas são gratuitas e serão ministradas durante os meses de novembro e dezembro. Mais informações pelo telefone 3344-3518. A aproximação do período chuvoso geralmente preocupa os moradores da zona rural e as pessoas que na cidade vivem em áreas de risco, próximo das margens de rios e igarapés. São nesses locais que surgem animais peçonhentos. Por isso, alguns cuidados são necessários. As cobras, aranhas e escorpiões procuram locais secos para se abrigar. E quando começa a chover, a fuga para dentro de casa é uma boa opção para esses animais se esconderem da umidade. Isso costuma acontecer no período chuvoso de novembro a maio. Essa temporada deve ser de alerta com o risco de acidentes com animais peçonhentos. A tendência é que esses animais fiquem fora das residências. Quando aumenta as chuvas, o que acontece? Eles saem dos entulhos, da toca deles e procuram locais mais secos, que geralmente é dentro das residências. E aí acontecem os acidentes. Nem todos os animais venenosos são considerados peçonhentos. Os animais peçonhentos são aqueles que conseguem inocular o seu veneno dentro do corpo do ser vivo. Os locais com acúmulo de lixo e madeira molhada são ambientes propícios para esses tipos de animais que costumam se alimentar de insetos que vivem nos lixos. Normalmente em quintais, entulhos, quer dizer, sujeira. Então esses animais, o escorpião por exemplo, o escorpião gosta de se alimentar de barata. Se eu tenho um quintal muito sujo, com muita barata, a tendência é que esses escorpiões vão procurar barata, o local que tem a barata e ele vem para próximo da residência. Chega na época das chuvas, umedece esses locais dos quintais e a tendência deles é entrar nas residências. Por isso que a gente sempre recomenda que se mantenham os quintais o mais livres de entulho possível, de sujeira. Os moradores de casas de palafitas devem ter uma atenção especial quanto a esses animais. Por serem construídas com madeira e muitas vezes ficarem perto de áreas de acúmulo de lixo e água, o risco de acidentes com animais peçonhentos pode ser maior. O rio subindo vai molhar, umedecer demais essas áreas e até cobras, outros animais, a tendência é procurar abrigo mais seco e as residências como estão ali próximas correm o risco de ter acidentes. Seu José é morador de casa de palafita. Ele diz que no período chuvoso o número de animais peçonhentos que entram em casa aumenta consideravelmente. Já encontremos já cobra, rato, aranhas, esses bichos peçonhentos sim aparecem. Calango, eles aparecem nesse tempo de enchente, a água cresce. Eles vão procurar alguma coisa para sair da água. E como a casa é de palafita, eles sobrem para dentro das casas. O frentista conta ainda que quase chegou a ser picado por uma cobra que entrou na casa dele. Uma vez já uma cobra, assim, eu estava dentro de casa, eu pensei que não, eu estava sentado na cadeia, perto da mesa, eu pensei que o negócio passava, eu preciso do meu pé colher, a cobra passando, eu grito. Pelo que é isso, a cobra minha, a cobra aí corre. Uma vez foi isso que aconteceu. E aí o que o senhor fez? Ela não deu tempo de pegar ela não, ela desceu na brecha da casa e caiu na água e se assustou ela e eu. No caso de uma pessoa ser picada por um animal peçonhento, uma unidade de saúde deve ser procurada o mais rápido possível. Cuidados básicos, como não andar descalço no quintal e olhar dentro do sapato antes de calçar, fazem a diferença. O médico veterinário conta que o importante é prevenir. O ideal é não se manusear, se eu não sei, não conheço, não sei se o animal é peçonhento ou não, eu vou procurar não manusear esse animal. Se for uma serpente, dependendo do tamanho e tal, procure chamar alguém que saiba manusear para poder retirar esse animal. E vamos falar de arte. Amanhã, dia 20, a cantora lírica Madalena Aliverte fará uma homenagem ao maestro paraense Altino Pimenta. A apresentação será na Igreja de Santo Alexandre, no bairro da Cidade Velha, em Belém, a partir das 7 horas da noite. O maestro e compositor Altino Pimenta morreu há 10 anos e foi professor e fundador dos Serviços de Atividades Musicais da Universidade Federal do Pará, hoje Escola de Música. Uma exposição fotográfica com imagens de Belém, reveladas com a técnica da fotografia artesanal, está aberta ao público na Galeria Teodoro Braga, no Centur. A mostra mescla as linguagens da fotografia artesanal e do grafite. São imagens produzidas em vários pontos da capital paraense. A realidade plural de Belém, que se apresenta em diálogo entre a rua e o rio, também está presente na exposição. A ideia principal dessa exposição é juntar a linguagem da fotografia junto com a linguagem do grafite. Juntar o clássico com o subversivo a partir das fotografias e retratar Belém a partir disso. A cidade é muito bem representada com fotografias analógicas, digitais. Colocar esse enquadramento do grafite, enquadramento do spray, porque as fotos já fogem inicialmente da moldura do 10x15. Ela já tem um formato diferenciado, que é um formato de rua. A azulejaria dos velhos casarinhos do Centro Histórico e a Baikissom são ao mesmo tempo passado e presente que estão nessa proposta de representação da estética urbana de Belém, traduzindo imagens do cotidiano pelo olhar da arte. Além das instalações que mostram o processo de criação da exposição, são 15 fotografias com intervenções em grafites e outras técnicas artísticas. Essa técnica de fotografia, que é denominada fotografia pinhole, que também a gente pode chamar de fotografia artesanal, ela parte do princípio de que qualquer recipiente que seja vedado de luz, a partir do momento que você abre um pequeno orifício, um orifício que pode ser, varia muito de acordo com o tamanho do objeto, a luz penetra e forma a imagem do lado contrário onde o furo foi aberto. A partir do momento que a imagem se forma do outro lado, a gente só tem que ter um modo de tornar isso e colocar ele num papel, que a gente possa, que é a fotografia. Algumas fotografias, elas ou são sobreposição de imagens, ou são sobreposições parciais das imagens. Quando eu girava, eu não girava todo o filme, então uma imagem acabava casando com outra e construindo uma outra imagem. Então são coisas que só a fotografia artesanal pode permitir. Essa mistura de estéticas e linguagens provoca nos apreciadores do trabalho diferentes leituras que só são possíveis pela liberdade de interpretação que é concedida pela própria obra de arte. Isso é bonito de se ver, é agradável e cria uma interferência na cidade diferente, diferente de nós criarmos uma interferência concreta, a gente cria uma interferência na cidade virtual através da imagem. Aí eu acho que essa é uma sacada muito bacana. Eu gosto muito da ideia dele de fazer o pinhole com a lata de spray, porque me remeteu muito a essa situação de, em geral, o conteúdo da lata vai para o muro. E dessa vez ele trouxe o muro para dentro da lata. Então eu achei que ficou fantástico essa grande sacada dele. E a exposição ficará aberta ao público até o dia 29 de novembro, na Galeria Teodoro Braga do Centur, de segunda a sexta, das nove da manhã às sete da noite. E para fazer visitas em grupo com a presença do artista, você pode fazer agendamento pelo telefone 3202-4313. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.